E aí quilombo, tudo bem com vocês? Eu sou a Rosa e bem-vindos ao BD Antes de começar o vídeo, deixe o seu troféu e joinha E se inscreva aqui embaixo no canal da Minha Mami E também adicione o sininho Sininho, sininho, sininho Para ter as notificações bem na hora que a gente postou E também siga a minha mãe aqui nas redes sociais E hoje o vídeo vai ser sobre a verdadeira história do 8 de março Porque minha mãe se enganou com a história Ô, o que você está fazendo, mãe? Você se enganou com a história do 8 de março? E aí, você vai gravar um vídeo no meu canal? Eu vou gravar um vídeo diferente Não, peraí, calma Não, não é assim, como assim eu me enganei com a história? Ué, você falou como é a origem do 8 de março E não é essa a origem Ah, é verdade Vamos colocar esse vídeo aqui no cartãozinho para as pessoas verem Que em geral é a história que todo mundo conhece Sobre a indústria têxtil e incêndio, enfim Está aqui, é um vídeo que eu fiz na época da faculdade E aqui embaixo tem o livro que eu me baseei Nas informações para contar as coisas que a Rosa e eu a gente sabe sobre a origem do 8 de março Tá? É um livro chamado Origem do 8 de março Da expressão popular O link está aqui na descrição do canal Mas vamos lá, porque 8 de março é dia internacional de luta das mulheres Tem muita coisa acontecendo Tem greve, tem movimentação das mulheres em vários lugares do mundo esse ano É, tem em todos os lugares Mas tem uma origem isso, né? É mesmo Por que essa data é importante? É, tem 10 no número do ano Isso Mas antes de a gente começar a ir lá, lá atrás É importante lembrar que a ONU ratificou a data do 8 de março Nos anos 70 Justamente por conta da luta pelo direito das mulheres Mas essa história, como a Rosa está falando Ela vem bem lá de trás, né? Tem 10 Tem 10 Tem 10 no número E o 10 é de 1910 Foi quando apareceu a primeira vez uma propositura Na segunda conferência internacional de mulheres socialistas Pela Clara Zetins Mas eu sei que são outras pessoas que são as principais das pessoas É verdade Mas foi a primeira vez que alguém propôs uma data internacional de luta das mulheres trabalhadoras Foi em 1910, nessa segunda conferência das mulheres socialistas Alguns anos depois, várias sessões da internacional ali naquele momento Faziam as suas comemorações de dia internacional das mulheres em 8 de março E uma dessas comemorações era no dia 23 de fevereiro na Rússia Mas... E aí quando a gente fala 23 de fevereiro, né? Todo mundo lá, mas o que 23 de fevereiro tem a ver com 8 de março? Porque na Rússia o calendário é diferente Isso mesmo O dia 23 de fevereiro russo é o 8 de março aqui do nosso calendário E foi nessa data, em 1917, que aconteceu o que, Rosa? Que aconteceu... o 8 de março O que aconteceu? Em 1917, no dia 23 de fevereiro de 1917, pelo calendário russo As mulheres estavam se organizando para fazerem suas atividades de comemoração E de lembrança do 8 de março ali Só que a vida estava muito dura na Rússia naquele momento A Rússia era um feudo, era um sistema feudal Não era nem capitalista ainda, era o negócio anterior E aí elas viraram e decidiram que estava na hora de chutar o balde E que precisava entrar em greve E aí foram lá as mulheres têxteis de Petrogrado Iniciaram uma greve Que se instaurou num processo de ampliar greves e manifestações e mobilizações Pelo país inteiro ali na Rússia Que foi culminar em outubro de 1917 com a Revolução Russa Que esse ano faz 100 anos 100? 100 anos E é assim, foi muito importante inclusive Porque foi nessa movimentação pré-revolucionária e revolucionária Que as mulheres na Rússia, elas conquistaram alguns direitos muito importantes Como por exemplo o direito ao divórcio A legalização do aborto Foi no momento também que a gente teve o primeiro passo Para a descriminalização da homossexualidade na Rússia Que depois a gente teve retrocessos Mas que faz parte de outro vídeo Mas... Mas a vida poderia ter se resolvido só naquele 1917 Mas a gente continua Ou nos anos 70 Quando a ONU ratificou a data do 8 de março Né? Poderia até melhorar a nossa vida agora, não poderia? Mas a gente continua na luta Porque ainda existe machismo As mulheres negras e as mulheres indígenas São profundamente violentadas cotidianamente Seja do ponto de vista de feminicídio Ou seja, não a garantia das suas terras Como as mulheres indígenas E no mundo inteiro isso tem ressoado, né? Existe um debate todo aí Aí inclusive sendo chamado para o 8 de março deste ano Que é uma grande greve internacional de mulheres Uma grande momento de paralisação de mulheres E a gente vai estar nesse processo, né Rosa? A gente vai estar lá Até porque todos os 8 de março a Rosa está lá E a gente vai para lá A gente vai aqui em São Paulo se juntar Com o movimento feminista de São Paulo E também depois com as professoras Tanto da rede estadual quanto da rede municipal Que estarão em processos de assembleia Para podermos fazer um grande dia de luta Onde vai se falar da reforma da previdência Que o Michel Temer está querendo colocar A goela abaixo para a gente Quem mais vai sofrer Somos nós mulheres É para falar sobre a nossa vida Porque a nossa vida importa E a gente está parando por conta disso É pedindo o fora golpe, fora temer Uma por todas E todas por um E até o próximo vídeo